Vamos lá! Como é que vocês estão, virginianos? Como é que tá a energia de vocês aí? Como é que já tá a vibração de vocês? Vocês já estão sentindo alguma coisa de como vai ser essa semana? Sim, bora ver aqui o que as cartas avisam para esta semana. Graças a Deus, as cartas são extremamente positivas para a semana de vocês. Quando o assunto aqui é dinheiro, a vibração, ela fala assim, olha, aqui tem que ter paciência, tá? Tudo que vocês semearam, eu sinto aqui vocês estarem colhendo essa semana. É uma semana em que o dinheiro, assim, se vocês estavam esperando algum dinheiro, eu sinto as coisas demorarem um pouquinho, tá? Vai ser um período, assim, que provavelmente vocês vão ter que mexer os pauzinhos para acelerar alguma coisa, tá? Tá favorável para a saúde, principalmente aí para quem tem algum problema no coração. Tá extremamente favorável para isso. Tá favorável para estudos, desenvolvimento pessoal. É muito desenvolvimento pessoal, tá? Se vocês estão pensando em investir o dinheiro de vocês, tá? Investir, é literalmente, porque não é só dinheiro aqui, tá? É o investimento do dinheiro, ok? Vocês investindo em algo, mas é o investimento do tempo. É o investimento do tempo de qualidade de vocês, tá? Então, nessa semana, mostra você se dedicando bastante, mas não é uma dedicação de Meu Deus, eu tô cansado, não. Isso aqui é uma dedicação de Caraca, meu, é isso. Agora a vida faz sentido. Agora eu tô entendendo as coisas. Com relação aos virginianos que estão solteiros. Olha, não tem aqui a aliança em si, tá? Não tem aqui vocês já fechando ali com uma pessoa e pronto, tamo fechado aqui, é isso. Mas, o que que acontece? Mostra vocês desenvolvendo uma relação muito bonita, ok? Signos que valem a pena para vocês se relacionarem, tá? E que eu tô sentindo aqui que vai ter uma conexão muito forte. Signo de Câncer, Leão e Virgem. Assim, esses signos vão fechar aí com o coraçãozinho de vocês, mas assim, ó, vai preencher aqui, tá? De uma forma que vocês vão ficar assim, meu Deus, eu amo essa pessoa. Então, tem boas possibilidades, tá? De dar certo com esses ser humaninhos aqui. Com o signo de Ares, Touro e Gêmeos, para você no signo de Virgem, a tendência, assim, ó, é ter uma boa relação, sim, mas é um relacionamento que tu vai ter que ter bastante paciência, tá? Caso tu já tava conversando com alguém já há muito tempo, já semeando isso, as coisas tendem a se acelerar, tá bom? Principalmente se tu trocar umas ideias aí bem rápido, tá? Já falar exatamente aquilo que você quer, a chance de dar certo é enorme. Com relação ao signo de Capricórnio, Aquário e Peixes, para você do signo de Virgem, que se envolver com algum desses signos, tu vai ter que ter bastante paciência e pegar justamente nos interesses daquela pessoa, ok? Porque, assim, ó, aqui pede profundidade com esses signos, então, assim, ó, não espere coisas rasas, tá? Com relação aos virginianos que estão em um relacionamento, graças a Deus a vibração, ela está muito boa. A energia dessa semana em si, ela já tá muito legal. É uma semana em que vocês, como casal, vão estar querendo ali botar a mão na massa, tá? Vão estar querendo resolver, vão estar querendo ali, sei lá, até mesmo mexer na casa, eu sinto aqui vocês em projetos próprios e ajudar pessoas. Então, assim, vocês estão com uma vibração maravilhosa, uma vibração de romance, de amor e de ajudar as pessoas ao redor. Com relação aos virginianos que estão desempregados, a energia aqui não é para vocês estarem desempregados, não, tá? Pelo menos aqui uma vaga, eu sinto aqui vocês sendo direcionados, tá? Uma tendência aqui é um trabalho que seja assim, ó, trabalhos rápidos, tá? Essa vaga pelo menos está garantida. E outra, eu sinto aqui um tipo de vaga em que vocês vão ter uma possibilidade de crescimento, tá? É um trabalho que envolve tempo, que envolve um baita de um conteúdo intelectual, mas vocês têm uma baita de uma condição para isso. Até mesmo o concurso público já adentra aqui nessa jogada, ok? E não é qualquer trabalho, é um trabalho em que vai fechar aqui com o coraçãozinho de vocês. Ou seja, vocês vão sentir assim, caraca, era isso, era isso que eu precisava. Então, você do signo de virgem, fica de olho, tá? E assim, ó, sabe aquilo lá que tu tinha estudado antes, né? Que tu achava assim, ah, esse aqui não vai dar em nada? Vai, vai dar certo, tá? Vai funcionar, ok? E é isso. Vamos agora para o pessoal que já está trabalhando. Para a galera que já está trabalhando, olha, é um senso de cooperação incrível, tá bom? Eu não sinto aqui vocês se estressando. A tendência aqui é não se estressar. E caso aconteça de um pequeno estresse ali, por conta da energia das outras pessoas, né? Até porque não existe nenhum santo aqui, né? Então, assim, ó, você pode acabar apaziguando. Você pode trazer uma palavra amiga. Você pode trazer a solução. Porque a tua energia aqui, ela, digamos que ela é uma energia facilitadora. Tua energia essa semana está de transformação. Ou seja, eu sou um canal de transformação para resolver certas questões, tá? Usa isso a teu favor, ok? Com relação a din-din, está muito favorável, tá? Principalmente quando se trata aqui sobre o conhecimento de vocês, ok? Espero que eu tenha ajudado a todos os virginianos. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.